xixi Ele vai descongelar Eu não vou mais fugir Tenho que dizer Que eu Acredito e confio em você Certamente eu sinto o que devo prometer Vou segurar sua mão e não vou mais soltar Nunca mais Meu desejo egoísta vou manter Eu prometo que nunca irei deixar você E o futuro irá me guardar Em meio à imensidade Eu sonho com você Eu faço um coração Pensando em te ver E aqui dentro de mim Vem dentro de viver Eu acreditarei em você Eu acreditarei em você Eu acreditarei em você Obrigado.